Biografia de Tapui Química, Mesopotâmia Babilônica, também conhecida como Tapui Belatecain. Tapui é considerada a primeira química da história. Ela viveu na antiga Mesopotâmia, e junto com sua colega conhecida apenas como Nina, desenvolveu fórmulas, técnicas e ferramentas para a fabricação de perfumes que perduraram por milênios. A descoberta da existência de Tapui pode ser datada graças a uma tábua de argila da Idade do Bronze, antes de Cristo, encontrada no antigo Reino Babilônico, que conta a história dessas duas mulheres, Tapu e Belatecain Menino, perfumistas na corte do rei. Escrita em cuneiforme e gravada em argila úmida, essa inscrição fornece detalhes sobre a vida, o trabalho e a reputação dessas duas químicas. Na Mesopotâmia da Idade do Bronze, o perfume era um produto importante e amplamente utilizado, que exigia habilidades especiais para produzi-lo. Era mais comumente usado em cerimônias religiosas e tinha um grande significado simbólico. Acreditava-se que o perfume e a queima de incenso formavam uma ponte entre deuses e homens, oferecendo a possibilidade de comunicação com o divino. Além disso, pensava-se que os aromas doces agradavam deuses, então os corpos preparados para o além-vida deveriam ser tratados com uma variedade de perfumes, elaborados com considerável habilidade e conhecimento. Seus criadores precisavam de muito mais do que um bom olfato para aromas refinados. Na verdade, necessitavam ter um conhecimento profundo de química e processos de destilação. Tapui e Nino teriam usado uma grande variedade de ingredientes, incluindo óleos especialmente preparados, mirra, diferentes tipos de flores e resinas naturais, que foram hábilmente prensados e manipulados para produzir aromas perfumados e doces que resistiriam ao teste do tempo. As técnicas usadas pelos antigos químicos do Oriente Próximo foram incrivelmente bem-sucedidas. Arqueólogos que abriram tumbas egípcias no século XIX, por exemplo, descobriram que os perfumes usados para envolver o corpo ainda mantinham seu aroma após milhares de anos enterrados. A tábua babilônica faz referência a um tratado escrito por Tapui, que é o primeiro trabalho escrito conhecido sobre a fabricação de perfumes, bem como o primeiro trabalho sobre química geral na história. Infelizmente, esse importante texto se perdeu para os historiadores modernos, mas os perfumistas posteriores fizeram referência às receitas de Tapui em suas próprias obras. Temos uma receita sobrevivente atribuída diretamente a Tapui, um unguento feito para o rei que consistia em flores, óleo e cálamo, uma planta semelhante a um junco frequentemente usada para tratar problemas estomacais. Essa famosa química é conhecida por ter revolucionado os processos e técnicas usados para fazer perfumes, desenvolvendo o primeiro alambique e usando solventes para criar aromas mais duradouros e doces. O alambique de Tapui era usado para destilar e filtrar os líquidos utilizados na fabricação de perfumes e é um equipamento básico que ainda hoje é usado em laboratórios de química. Embora saibamos relativamente pouco sobre o papel das mulheres educadas nas antigas sociedades mesopotâmicas, essa tábua pode nos dar algumas pistas. Tapui parece ter ocupado um lugar muito importante na Casa Real, atuando como supervisora geral, além de suas funções como fornecedora oficial de perfumes para a família real e as elites babilônicas. Junto com Nineu, que provavelmente era sua assistente, Tapui recebeu a missão de fazer perfumes e aromas diretamente para o próprio rei. Ambas as mulheres teriam uma alta posição social e seriam bem remuneradas. Essa inscrição sobrevivente da antiga Mesopotâmia nos dá uma ideia do papel fundamental desempenhado pelas mulheres em uma variedade de profissões nas sociedades antigas, contradizendo a suposição de que as mulheres babilônicas teriam pouca autonomia ou oportunidades de ascensão na sociedade. Legenda por Sônia Ruberti